Esse gelo também vai tomar muito. Pula. Sem capa já ele é. Um de vida. Nunca mais pula. Ai, de que eu lá embaixo. Tá bom de vida, meu. Ai, a primeira do dia, mas eu tô com a sexta. Tô com o meu mouse novo rosa. Muito bonito e muito bom. Muito bonito e muito gostoso. Muito cheiroso. É, me ajuda que tem um cara no meu. Ai, eu pulo botando um aqui. Ai, penei. Penei. Ai, isso tá de sacanagem também. Dois ali na esquerda, Léo. Dois na esquerda ali no gelo azul. Eu vi. Sai aqui comigo. Caraca, Léo, você joga muito. Sabia? Eu tenho muita, né? O Léo tem muita. Pelo amor de Deus. Tenho muita. Vou na USP. Nossa. Ai, ai, ai. Um tiro. Cara, é bom, viu, Léo. Ai, o Léo é melhor, pô. É, eu ia matar ele na USP. Graças a Deus, nós tem o Léo, chat.